Aí sim, agora sim, eu sempre falo que a nossa proposta é soltar, brincar, brincar, e a gente às vezes vai ficando adulto, vai esquecendo de brincar, vamos nos permitir hoje, ser criança, cantar, né, espantar os vagos, tá certo? Então o que a gente vai fazer, eu gosto de apresentar o nosso guitarrista hoje, interpretando o Johnny Gorman, Mr. Marcos Berger, papai do ano, Marcos Berger, palmas pra ele, foi papai, e essa aqui se chama Adventure of a Lifetime, fica à vontade aí, tem que dançar, tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu esqueci, como que é o nome dele, Marcos? O Eric, o Eric, se estiver aí, falou que ia virar amigo do Marcão, se o Marcão tocasse direitinho a boxe. Então, Marcão, você tem o dever de conseguir mais um novo amigo hoje, além de todos os outros. Além de todo mundo que está aí. Aliás, vamos ser amigos. Fernando Prandina, pra quem não me conhece, Fernando, Fernando, vocês vão me achar lá no Facebook, pode mandar a solicitação de amizade lá. Vamos conversar depois daqui. Gostãozão, não é? Obrigado, vamos lá, toques. Gostãozão, não é? Gostãozão, não é? Amém. 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 Valeu São Paulo, obrigado! Para quem é fã, fã, fã mesmo do Coldplay, a gente preparou uma música bem especial para encerrar o nosso show, por acaso acho que é a música que nós, como amigos aqui em cima do qual a gente mais gosta de tocar, e essa sim é a primeira música que lançou o Coldplay para o mundo, me dá até arrepio, quem sabe o que eu vou escrever, Shiva. A CIDADE NO BRASIL 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 I'll always be waiting And it's you I share But you don't be there And it's you I am So loud and overtöklich I think it's loud And it's loud I'll always be waiting for you So I'll put you on the action Se o crime não é reja Ande não romante a mídia Te leva a viver em si É importante ter vocês aqui Cantando, batendo palmas Alguns dançando, outros sentadinhos Alguns não gostaram, foram embora Tá bom O importante é que a gente sorriu Nesta noite Que a gente sorria amanhã E depois, e depois E depois And on, and on, and on Muito obrigado pelo carinho de vocês Nesta noite A gente sempre pede um favor pra vocês E normalmente as pessoas nos atendem Posso pedir? A gente queria fazer uma selfie aqui Com vocês atrás, assim, pode ser? Todo mundo com os braços assim pra cima E aí a gente vai fazer depois Uma última música Pra vocês que ficarem em pé aqui Atenção, atenção, atenção Quando eu contar três Todo mundo levanta os braços e dá um grito Um Dois Três e Aê Valeu Muito obrigado, galera Muito obrigado Vamos fazer aqui Nosso encerramento pra vocês Cantarem com a gente Uma pra vocês cantarem bastante Soltarem a voz Marcão, por favor Viva o rock nacional Viva o rock nacional Viva o rock nacional Não tenho mais o tempo Não tenho mais o tempo Que nas horas tem Eu sou o engordendo Temos todo o tempo No mundo Todos os dias Tardos de dormir Lembra, esqueço Como foi o dia Sempre em frente Nós temos o tempo Nós temos o tempo a perder Nossos ruas sagrados É bem mais belo que esse sangue E nós temos o tempo a perder O tempo a perder Seu barragem, seu barragem Fica o som dessa manhã, não se dá A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Fica o som dessa manhã, não se dá Tir em caindo mais uma vez que já estamos distantes Deus não sofre o tempo Deus não sofre o tempo Deus não sofre o tempo Eu tenho medo, os furos, as peixes, as luzes, acertar Agora, o que foi isso que deu, que se solteu O que foi prometido, ninguém prometeu O que foi deu, que se solteu Os homens, os homens, os homens E de suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Vou só sozinho, mas sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, mas isso não é amor Oh, meu Deus Será que a sua iluminação Será que nada é forte, sim Será que a sua iluminação Será que vamos conseguir vencer Ah, eu não quero ver Oh, meu Deus Vai, eu não posso estar com você Vem, eu não posso estar com você Governando sempre o nosso A nossa própria criatória Será que a vida inteira Talvez o mesmo da estúdio Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Nosso egoísmo dá-nos para o nosso coração Será que é tudo isso que eu encontro? Será que eu vou conseguir vencer? Vem cá, pra quê? É bem, querê, quem é que vai proteger? Será que você me vê? É bem, querê, quem é que vai proteger? 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 E tudo mudou, desde cada vez que o Senhor me derrata, meu erro por ter que estar ao Teu lado. Bastaria, a meu Deus é o futuro que eu te viado, Deus dizia o Seu nome, não me abandone. Eu não vou me enganar, eu conheço o Seu passo, eu vejo o Seu tempo, não há nada de louco, ainda somos iguais, então não deixando, não olho pra trás. Bastaria, a meu Deus é o futuro que eu te viado, Deus dizia o Seu nome, não me abandone. Eu não vou me enganar, eu conheço o Seu passo, eu vejo o Seu tempo, não há nada de louco, ainda somos iguais. Bastaria, a meu Deus é o futuro que eu te viado, Deus dizia o Seu nome, não me abandone. Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar, eu não vou me enganar. Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar, eu não vou me enganar. Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar, eu não vou me enganar. Ela dormiu, me agarrou com os meus braços Eu acordei sem saber que era um sonho Algum tempo atrás, eu pensei em viver Nunca caí na sua armadilha de amor E daquele amor, a sua madeira Sentendo meu tempo, a noite inteira Não guardarei de cinzas e rosas Nem pense em contar o nosso segredo E daquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos seus braços Eu acordei sem saber que era um sonho Algum tempo atrás, eu pensei em te dizer Eu nunca caí na sua armadilha de amor E daquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo, a noite inteira E daquele amor, a sua madeira Perdendo meu tempo, a noite inteira 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 Se StepOpen A noite inteira O Te 나타� Areção Seu corpo blinharia só Minha mente blinharia A noite inteira Chore, 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 chore Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus pássaros no chão Se você não me entende, não vê Se não me ver, não me entende Não procure saber onde estou Se fugir dos confiões Se meu corpo virasse só Se meu mente virasse só Mas não chove, não chove Não chove, não chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E me desce para te ver Nos primeiros erros só Meu corpo virasse só Minha mente virasse só Mas não chove, não chove Não chove, não chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E me desce para te ver E me desce para te ver Nos primeiros erros só Meu corpo virasse só Meu corpo virasse só Minha mente virasse só Minha mente virasse só Mas não chove, não chove Minha mente virasse só 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 Galera, mais uma vez agradecer a vocês aqui Essa noite sensacional Inesquecível pra mim Pode ver que eu seja inesquecível pra mim Bostem as fotos lá Pra eu poder lembrar dos rostos